Fala Tropinha! Mano, o Deleira aqui, cara. Mano, eu não reparar que Tropinha era bagunça no fundo, macho, aqui tem uns corpos ali, sabe? É brincadeira, mano, mas é o seguinte, velho, ó, o vídeo de hoje é o vídeo do meme do Fuleco, macho. Só que você não conhece meme, macho, ou talvez você conheça e tal, mano, mas é meme muito bom, tá ligado? Que o vídeo é o canal do Coelho, macho. E resolvi pegar e separar alguns memes pra poder passar aqui no canal, tá ligado? Mano, se tu curtir, macho, tá dando vídeo, macho, que eu reajo memes, macho. Deixa aí embaixo o like, velho, que eu posso fazer mais vídeos como esse, macho, mas bora começar o vídeo. O bagulho se baseia, tipo, basicamente, assim, ó, esse mentos mais horrível que eu já comi na minha vida, então, tipo assim, naftalina, macho, negócio de matar barata, sabe? Aí o Fuleco comeu e morreu, tá ligado? Tendo que, tipo assim, uma coisa que ele come e ele morre, basicamente, sabe? Então, bora pro próximo, ó, quer ver, ó? Olha lá, mãe, que barulho choro é esse? Informamos, o Fuleco faleceu, cara, que pede, mano? Olha lá, socorro na desgraça, eu, hein? Aí ele bebeu o quê? Clearmente, tiracaspa, tá ligado? Muito bom, cara, calma, tropinha, que alguns eu já vi e perdiu a graça, macho, mas alguns eu não vi, macho, e vai ser muito bom, velho, confia. Cai, isso eu não vi. Teco ruim, gosto muito forte, não é tão ruim assim, pra falar a verdade, acho que vou tomar mais um pouquinho. Informamos, o Fuleco morreu. Tropinha, quando tem essas coxas de macho, é que, tipo assim, começa ruim, tá ligado? Aí no meio fica bom, que já é um perigo, e no final você tá morto, sabe? Basicamente isso, velho. Que nem, ó lá, essa tal de níveis faz orgulhosos horríveis, e o negócio é passar um rosto, tá ligado? Eu acho, não sei. Pirulito ruim, tá... Aí começa, tipo, ruim, quando vai acabar, o Fuleco morreu. É muito triste, cara. Meme sobre comer e tomar algo com... Ó, ó, aí, ó, tropinha a explicação, ó. Meme sobre comer ou tomar alguma coisa completamente indigerível ou tóxica. Aí mostra o SUS, pra poder te ajudar, e quando você vai ver, o Fuleco morreu. Meu orgulho ruim da porra. Mas pra que a gente levar roupa, mano? Baby Soft, velho. Ô, Fuleco, por que, Fuleco? Hum, pirulito diferente. Caralho, velho, isso aqui... Sério, não tem... desse negócio não tem mercuro dentro, homem? Dessa... desse bagulhinha de tremor muito antigo, macho, cara. É mó perigoso estourar, mano. Suquinho... Suco de uva ruim da porra. A cara vai olhar o quê? Pinha um sol de paixão. Isso, teu cheiro forte, velho. Navegadoria, cê dá... Vou deixar carregando enquanto eu durmo, pra ver se... Pra ver se vai. 5 anos depois, Fuleco morreu. É, mano, Fuleco sobe TNG, mano. É muito ruim, mano. Realmente, cara. Falta de coisa não comestível. Ah, tropeou outra explicação do Bebemacho. Outra explicaçãozinha básica. Falta de coisa não comestível que se assemelha a comestível. Comida ruim da porra. Fuleco morreu. Ó, tá em 4K, Fuleco morreu. Tá em 4K, mano. Hum, tirapia frita. Garalho, esqueci dos espinhos. É, mano, sai todos os espinhos, mano. Que nem uma... Rasgada do Wolverine, homem, Fred Krueger, pai. Bagulho. Rapadura ruim da porra. Isso aí não é rapadura, não. Rapadura tá diferente, né, mano? Desdronante ruim da porra, bicho. Aí vai dar o que que... Rapaz, mano, pensa passar no braço SBP, macho. Vai crescer um novo braço ali, macho. Vai sair um bicho lá, mano. Vai ficar louco, macho. Esquece. Ah, você tá na roxa. Peraí, o quê? Ah, você tá na roxa no chão. Rua da porra. Que que é isso aí, mano? Fuleco morreu. Que que é isso aí? Que que é isso aí, Trapinha? Que que é isso aí, Trapinha? Coloca aí embaixo, mano. Que fruta que é esse aí que eu não sei, não, mano. Se ele morreu, ele é coisa... Tijolo laminado. Chocolatinho estranho. Informou o Fuleco. Mano, Trapinha, vou fazer que eu não tenha graça, macho. Mas eu achei muito engraçado esse lembrando o Fuleco. Mas achei muito engraçado, rapaz. De verdade, Trapinha. De verdade, mano. Eita, Danone forte da porra. Bem-vindo ao mundo moderno. Tipo, bagulho, tá ligado? Eu comecei o papapá. Que que é isso aí, mano? Você é bugadinho pra carro, mano? Sei lá, Trapinha. Que que é isso aí, mano? Chantilinha ruim da porra. Massa corrida. Bora, Trapinha. Que que é massa corrida, macho? Mal bom, Trapinha. Tá ligado? Nossa, Trapinha, o Gata Torta. Nossa, mas agora que eu vi, macho. Um deixa que Trapinha apareceu os corpos aqui atrás, mano. Brisa ruim da porra. Que isso, mano? É Césio, cara. Esse bagulho aí, mano. Aquele polar, mano. Que é radioativo homem. Leite Neo ruim da porra. Bora beber um... Mano, pensa, quando eu era pequeno, macho. Tava aqui gesso, macho. Era de bebê, tá ligado? Que nem ouvindo o Chaves, macho. Tem um episódio lá, mano. Que eles tipo assim, mano. Eles meio que fazem leite, tá ligado? Leite de burra que eles chamam. O bagulho é assim, macho. Quem viu Trapinha, viu, mano. Aí tomava um gesso. Em vez de tomar leite, era mó bom, cara. Muito bom, mano. Parou, foi a ruim da porra. Passou da vanidade. Cimento vultorantruz as sobras. Fuleco morreu. Muito bom, mano. Mel ruim da porra. Que isso aí, mano? Depilação roceira, depilatória, quente, hidro... Que isso, cara? Hidrosolúvel. Mel. Cé, louco, dói... Dói apetitoso. Cloro colorado. Ô, mano. Dá um corte saindo assim, da hora, macho. A minha mãe é muito ruim, cara. Como que eu tô rindo disso, cara? Trapinha, parece que é fake, macho. Mas é, Trapinha. Tudo eu tô fingindo aqui. É tudo forjado, mano. Chiclete do... Ah, não, cara. Não é negócio de fazer... Não é negócio de fazer sobrancelha, macho? De cortar cabelo, macho? Com as lâmina, boy? Eu acho que é isso aí, homem. Não, mas é chiclete, macho. Caramba, que pão bom. Isso aí, o pão, mano? Parece que você tá comendo um meteoro, um asteroide. Um minério, tá ligado? De ferro, sei lá, mano. Que mini piso, tamanho do garanho. Algum CDzão de cria, macho. Ah, não, Trapinha. Desinfetante, bom da p... Ué, pera, isso aí é suco, macho. Fuleco não morreu. Ah, os caras inverteu... Os caras inverteu o meme. Ah, Trapinha, isso aqui pega, Trapinha. Esse meme, macho, é algo do curso, macho. Memo bom no começo. Não se faz nenhum sentido. Quando você vai olhar, o Fuleco morreu. Brincadeira, macho. Mas Trapinha, esse vídeo, macho. Acabou o Trapinha aqui, mas não tem nenhum meme, macho. Se eu passar, não passa, tá ligado? E Trapinha, acabou, macho. Não sei se você curte esse vídeo, macho, do Fuleco morreu, macho. Talvez você não conhecia esse meme, macho. O Fuleco morreu, velho. Mas é, o meme é muito bom, tá ligado? Eu acho, né, mano? Confia. Então é isso, Trapinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo, macho. E se gostou, macho, dá a sua gada na minha roupa, vai. Então eu vou ajudar a nós, vai. Esquece. Ai, nada a ver, mano.